Fala o que passou, digo que acabou, mas dentro de mim nada mudou. Fala o que esqueci, não é bem assim, tem muito de nós aqui dentro de mim. Fala o que passou, diz que acabou, mas dentro de ti nada mudou. Fala o que esqueceu e que não quer me ver, tem muito de nós dentro de você. Segue a vida com o outro pensando em mim. Sigo com outra na vida pensando em ti. Saiba que te quero, eu morro de saudades sem você aqui. Eu morro de saudades sem você aqui.